Tem filmes hot na Coreia? Tipo, porque eles são mais consideradores, né? Cara, lá na Coreia, pornografia é ilegal. Não existe filme pornô. Tipo, lá. Tipo assim, Japão, por exemplo, é uma indústria gigantesca da pornografia. Na Coreia é proibido. Você não tem site pornô coreano. É óbvio que nego faz, tipo, na... Pondestinagem. Pondestinagem e tal. E isso aí eu descobri quando eu tava crescendo. Quando eu tava na adolescência, né? Sério. Um dia bateu na cabeça, assim, do Gabriel Quinha. Esse pequenininho, assim, né? Crescendo. Caralho, mas como é que é pornô coreano? Eu não achava. Digitava de tudo que é rito no Google. Pornô coreano, coreano, gostosa. Coreano, não sei. Não achava. Aí eu fui pesquisar por quê. Aí eu descobri que era proibido na Coreia. Por causa disso. E lá, tipo, tem uns rolês, assim. Tipo assim, câmera. Aqui no Brasil você consegue tirar foto no mudo, né? Silencioso. Lá não tem essa opção. Toda vez que eu tiro uma foto, mesmo selfie, faz barulho. Pra saber se alguém tá tirando foto de você. Tirando foto de baixo de sua sala, os rolês, assim. No Japão é assim, né? É, acho que... Eu não sei. No Japão é assim, também. Mas na Coreia, até onde eu saiba, assim, mesmo... A não ser que tenha mudado de dois anos pra cá. Mas era proibido a pornografia. Não podia ter os rolês. E no Japão, por exemplo, tem uns negócios que eles... Você já viu, né? É, pelo amor de Deus. Ficam uns mosaicos, assim, uns negócios censurados, assim. A cara da moeda tá lá, baqueada, assim. E o negócio... Ai, que perigo, cara. E os caras pagam uma grana, né? Compram tudo, assim, tipo... É, nossa. Diferente, né? A cultura é conhecida.